E aí galera, beleza? A Fê Batista aqui e bom galera, como vocês estão vendo? Estamos aqui com o Minecraft. A gente tá aqui jogando Ender Games, galera. Sim, aquele minigame que é em alemão, russo, tailandês, não sei. Mas galera, o Ender Games eu já gravei um vídeo. Peraí, vamos lá, vamos lá. Esse aqui é o ficho do começo. Vamos, 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 vamos. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aqui ninguém abriu, aqui ninguém abriu. Bora, 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 bora. Então galera, o Ender Games é um HG misturado com Survival Games e Ender Shests. Tem diversas Ender Shests espalhadas pelo mapa, na qual vão ficar aparecendo e desaparecendo com vários itens. Ó, tipo aqui ó, tem duas. A gente tem que pegar rápido. Pega, 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 pega. Ó, pegou uma batatona. Eu não consigo mexer. Ali, 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 ali. Boa, 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 boa. A gente pelo menos já pegou uma Ender Peel. Beleza, a gente tem ó, uma espadinha, um baldinho. E você vê que a, a, como que eu posso dizer? A Ender Shests, ela vai aparecendo e desaparecendo diversamente pelo mapa, ó. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Vamos pegar aquela, vamos pegar aquela, vamos pegar aquela. Galera, se minha voz estiver um pouco diferente, me desculpa que eu tô meio gripado. Então, sabe aquela voz de blá, 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 blá. Então, galera. Beleza, ó. A invenci... Invencibilidade vai acabar em 10 segundos, ó. Ó, já vai acabar, já vai acabar. Pera, eu tenho... Eu preciso fazer uma espadinha de... De Diamond, pelo menos. Calma, vamos lá, vamos lá. Pera, eu tô ouvindo barulhinho de... De Ender. Ou seja, ou é alguma atividade Ender Shests, ou aquilo ali, que é tipo um TP. É uma coisa bem, bem louca, galera. E, bom, o primeiro vídeo que eu gravei aqui, galera. Saber que eu consegui ganhar isso daqui, porque isso aqui é um minigame, entre aspas, difícil. Porra, isso aqui é bem... Bem hardzinho, bem hardzinho. Beleza, se eu colocar TNT, vai ter que acionar, né? É, vai ter que acionar, beleza. E eu tenho o Flint. Tá, se eu conseguir o... O Flint, a gente consegue... A gente consegue fazer o Flint and Steel, o isqueiro. Beleza, ó. Mais um Ender Shests. Beleza, Potion of Health. Eu vou... Eu vou equipar aqui, ó. Beleza. Agora a gente já tem também uma vidinha a mais. Opa, ali tá pegando fogo, ou seja, teve coisa ali. Calma. Eu ouvi barulho de Ender. Pera, esse bolo aqui é novo? Calma, vamos ver. É novo, hein, galera. É novo, hein. Beleza, beleza. Ai, me teletransportaram. Calma, calma. Isso pode acontecer, é normal. Tem alguns kits que vão te teletransportar. Ó lá, galera. Ó lá, galera. No PVP. Ó lá, galera. No PVP. Ó lá, galera. No PVP. Ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó, matamos. Beleza. Você viu que o Ender trocou o carinha que tava aqui com o outro? É muito louco esse minigame, galera. É muita doideira. Muita doideira pra uma coisa só. Calma, calma, calma. Beleza, calma, calma, calma. A gente faz assim, ó. Eu tô bugado. Calma, 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 calma. E ele também tem, ele também tem, ele também tem, hein. Filha da mãe. Por que que ele tá correndo de mim? Ele também tem. Ele também tem? Tá, mas ele levou o primeiro hit. E eu tenho poçãozinha de vida. Então, vamos, 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 vamos. Poçãozinha de vida. Poçãozinha de vida. Filho da mãe, é um kit. Ele trocou de lugar com um cara. Filha da mãe. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sem, não, não criamos problemas, não criamos problemas. Beleza, a gente tá, a gente ainda tá bem, a gente ainda... Ai. Filha da mãe, eu ia, eu ia fazer isso. Por que que, por que que eu não tô conseguindo... Tá, eu não consegui atirar minha flecha, mas enfim. Ô, não, não. É, entendi por que eu não consegui, por que eu não tô com ela. Entendi, eu não tô com a cacete. Sai, bá. Vamos, 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 vamos. Chega perto dele, chega perto dele. Chega perto dele. Não, filha da mãe, olha o que você fez, cara. Olha o que você fez. Eita, eu vou correr daquele tio, hein. Eu vou correr daquele tio, hein. Falou, tio. Falou, tio. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Opa. Ai, meu Deus, eu tô começando a bugar. Não, não, não. Buga não, feio batista. Buga não, buga não, buga não. Já tá muito bugado por um dia só. Boa, 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 boa. Será que ele conhece a tática do MLG? Beleza, ele tá atrás de mim? Não sei, calma, calma. Coloco isso daqui aqui. Cadê meu arco? Eu tô, eu tô... Meu Deus, meu inventário está meio... Pouco bugado. Dropa isso daqui, dropa isso, dropa isso, dropa isso, dropa isso. Cadê meu arco, cadê meu arco, cadê meu arco? Tá, pelo jeito, né, eu tô sem um arco mesmo. Eu perdi o arco naquela hora. Calma. Tem alguém aqui perto. Nossa, beleza. Aquele cara, ele tava lá chegando e o Ender deu TP na gente. Não, tudo bem. Boa, 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 boa. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, Deus Enderman. Tá, galera, tem cinco pessoas. Calma, a gente faz assim, ó. Eu tô com TNT, eu tô com o bagulho e o cara tá pra cá. Ele vai vir por onde eu apareci. Então, tudo bem. Aparece aí, babaca, apare... Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Olha ele ali, olha ele ali, olha ele ali. Vem, 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 vem. Filho da mãe, filho da mãe, ele veio mesmo, ele veio mesmo, ele veio mesmo. Ele veio mesmo, ele veio mesmo, ele veio mesmo. Ele veio mesmo, ele veio mesmo. Calma, 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 calma. Ele é canguru, ele é canguru. Ele tá pulando que nem um canguru. Vamo, 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 a gente consegue, a gente consegue. Matamos, pegamos. Matamos o safado, calma. Isso, boa. Tem que ficar de olho e ver se não aparece ninguém. Tá, apareceu, apareceu, apareceu. Calma, 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 calma. Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. Mas ele esqueceu que eu tenho minha poção. Calma, calma. Calma, 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 calma. Uh, lá, aí, lá. Calma, calma, calma. Meu Deus, é muita doideira. Você tá no meio de um PVP, você vai pra outro PVP. É muita loucura. Muita loucura pra uma coisa só. Calma. Eu tô meio doido. Tô meio doido. Tô doido. Tô doido. Tô doido. Não tô entendendo mais nada, não. Não tô entendendo mais nada, não. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma, 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 calma. Beleza, botei fogo nele, botei fogo nele. Deu certo, deu certo, deu certo. Oh! Sai. Não, não. O cara ainda ficou com quatro corações. Quatro corações ou cinco, não sei. Mas, galera, você viu que a gente ficou em quarto lugar. Foi boa, foi boa. Então, galera, vamos para a próxima partida. Bom, galera, entrei aqui. Bom, tá eu e meu amigo Authentic, né, Authentic? Você vai me matar, Authentic? Não, você não vai me matar, né? Authentic, fica aqui. Não vai pra aquele lado, não. Authentic, fica aqui comigo, tá? Fica aqui. Isso, isso. Fica aqui. Três, dois, um. Vamos, 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 Boa, duas TNTs. Ótimo, ótimo. Dá pra fazer muita coisa, mas tem um ender chest aqui. Vamos, vamos. Boa, 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 meu Deus do céu, não tô conseguindo pegar nada. Beleza, pegamos aqui algumas coisinhas. Eu tô com uma, tô com uma espadinha de pedra. Isso daqui eu posso pegar. Nossa, boa, boa. Pelo menos agora a gente não precisa ficar meia hora pra tentar rachar alguma coisa pra acionar as TNTs. Agora a gente tem pelo menos um, pelo menos um Fint and Steel a gente tem. Pelo menos só o isqueiro a gente tem. Agora só falta armadura, espada, vida. Eu acho que a gente não vai ter a mesma sorte de encontrar cinco poções de vida, que nem foi a outra. Nossa, aquela lá foi boa, hein? Aquela lá foi sorte, hein? Nossa, só isso de experiência? Não, tudo bem, tudo bem. Beleza, a gente precisa achar ender chest. Opa, vilinha, vilinha. Ah, não. Aqui, aqui é a muralha. Não, não, muralha. A vilinha tá ali do meu lado. Não. Tá, tá, tudo bem, tudo bem. Eu supero, eu supero. Galera, eu como sempre vou pedir uma sugestão, eu quero que vocês falem aí nos comentários algum minigame novo, algum minigame estranho, entre aspas, que poucas pessoas gravaram e que vocês gostam bastante. Tipo, vai, me fala o seu minigame favorito. Não, não, tipo, ah, Skywars. Mas minigames meio que diferentes, sabe? Variados. Vamos ver, beleza, dá pra eu fazer isso. Beleza, a gente tá com um pouco de poçãozinha. Boa, 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 boa. Calma, a gente precisa de uma crafting table e de paz. E de paz, porque, galera, a paz não está reinando aqui na nossa terra. A gente precisa... Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Eu tenho muito medo de chegar... Ué, mas eu quebrei duas. Ah, você não me engana não, hein, jogo? Você não me engana não, hein, servidor? Você acha que me engana? Não me engana não, me engana não. Beleza, faz isso daqui. Beleza. Ô, ô, ô. Tá, não aconteceu nada, beleza. Aqui, aqui. Tá, eu acho que a gente tá bom assim. Opa, ó o PDB aqui, ó o PDB aqui. Ó o poder da bat... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai. 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 Beleza, matamos. Boa, 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 boa. Ô, ô, ô. Não, 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 não. Filha da mãe. Ele que me teletransportou. Ele que me levou pro pico do buraco. Não, não. Caramba, galera. Caramba, hein. Caramba. Mas, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E favorita o vídeo pra ajudar você no canal. Se inscreve no canal pra receber todas as atualizações. Vídeos nossos parceiros na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Fuuui. Fuuui. Fuuui.